Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jordan, eu sou professor de filosofia da rede Cromos de Ensino. Nós vamos resolver com vocês agora a questão de número 38 da prova branca. Essa questão é muito interessante, porque ela relaciona o solilóquio de Hamlet, do escritor e dramaturgo inglês Shakespeare, com a corrente filosófica existencialista. E ela considera o Shakespeare como um precursor do existencialismo. Como sabemos, o existencialismo é uma corrente filosófica que defende que, como a vida não possui um sentido intrínseco, nós criamos esse sentido. Mas ao perceber que a vida não possui um sentido intrínseco, isso nos causa uma certa angústia. E nós também tomamos consciência de nós mesmos a partir desse momento. Então, a partir do comando da questão, este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao enfatizar a tensão que há entre a consciência de si e a angústia humana. Então, a resposta correta é a letra A.